Olá, japonésicos! Hoje tem cinema com a galera da escola. Enquanto as minhas amigas não chegam, porque uma estava na autoescola e a outra tinha academia, aí depois eu vim de ônibus e tal. Então eu vim mais cedo pra ver tranquilo as lojas que eu quero ver e depois a gente se encontra no cinema. Olá, japonésicos! Agora eu estou aqui com a minha amiga japonesa, tem mais uma aqui do meu lado. E a gente está esperando a Bea. E eu vim com as minhas orelhas de gatinho, porque eu estou meio a sangerine hoje. Não, não pode ser nem a sangerine, mas eu estou meio a sangerine porque eu saí do shopping com orelhas de gatinho sem problema nenhum. Então, agora a Bea chegou e eu ainda não tinha colocado o meu colar novo, que eu comprei hoje. É um colar, assim, super... Oi, sou de humana, sou indie, sou tudo. Sou tudo não, mas é algo do tipo. Eu já estou com esse colar aqui. Aí eu comprei isso aqui numa loja que vende coisas indianas. E depois a gente vai comprar pipoca e eu sempre compro a maior pipoca que tem no cinema. E quando as minhas amigas falam Nossa, Jessica, você vai comprar essa pipoca enorme e maior que você. E elas falam Nossa, Jessica, não combina com você essa pipoca enorme. Mas eu sempre compro a maior pipoca. E é isso aí. O professor está passando aqui na frente. Olhem essa árvore de Natal, cheia de elmos. Que fofos! Olá, japonésicos. Agora nós estamos na sessão de máquinas de tirar foto e tem roupas para fazer cosplay. Ali, pode escolher a roupa. Aí tem penteadeiras lindas e maravilhosas. Tem trocador para fazer cosplay. Ó, tem três penteadeiras. As minhas amigas estão lá escolhendo os tipos de foto. E eu vi aqui, ó. É assim. Nós já tiramos as nossas fotos. Já editamos as nossas fotos. Agora estamos esperando imprimir. E olha essas máquinas. É tudo muito fofo. Tipo, oi. Me sentindo garota malibu aqui. Meu Deus, que pessoa mais bonita. Acabou o filme. Nós assistimos Snoopy. Foi bonitinho. Era uma história de romance do Snoopy. Agora nós vamos no Starbucks. E já vamos voltar para casa até tarde. Eu estou com dor de cabeça. Porque o filme era em 3D. Me deu dor no olho. Então o vlog de hoje vai acabar por aqui. Nós vamos no Starbucks. Tchau. Olá, japonésicos. Vou voltar para casa. E eu quero mostrar. É... Olha. O tamanho da sacola. Gigante. Que eu comprei. É um presente de Natal. Não é para mim. E mais para frente eu vou mostrar lá no canal. Muito obrigada por acompanhar a minha tarde barra noite. Até o próximo vídeo. Falou.